e o que é capaz de fazer alguém que segue o Padre Pio Olá amigos e amigos da Associação Girafina meu nome é Odair Gutiérrez e esse é o nosso programa Padre Pio muitas vezes as pessoas têm nos mandado comentários testemunhais etc de coisas impressionantes que nem elas imaginavam que eram capazes de fazer e hoje eu vou tratar então o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela segue o Padre Pio e eu vou fazer isso contando para vocês uma coisa fantástica que a fonte é de um site chamado coisas de Santos mas é muito é muito sério texto que tá aqui é de credibilidade tudo mais e que mostra muito o que nosso que você e eu podemos fazer para aumentar a devoção do Santo Padre Pio que você e eu podemos fazer para que ele tome o Brasil para que ele tome Portugal para que ele tome o mundo a partir dos nossos telefones né fazendo compartilhamento fazendo indicando etc o vídeo tudo mais 84 por cento das pessoas assistem o vídeo a gente percebe isso nas estatísticas do YouTube assistem o vídeo a partir do celular então é muito fácil compartilhar né você pode compartilhar pelo WhatsApp para o Twitter para sei lá o que Facebook né e com isso a gente vai deixando o Padre Pio cada vez mais conhecido e eu eu fico muito impressionado nos comentários que me chegam que a maior parte é uma parte não mas uma grande parte diz assim isso daí é obrigado porque foi graças ao senhor não foi graças a mim foi graças ao anjo dele mas ele não sabe as vezes quando diz isso para mim foi graças ao senhor que eu conheci o Padre Pio e é graças ao senhor que eu estou amigo do Padre Pio é verdade Padre Pio é para nós um pai e um amigo então vamos lá falar isso dito o que é capaz de fazer quem segue o Padre Pio então a história é impressionante aqui eu vou ler Maria Gargani nome de batismo olha só tinha esquecido o demônio atrapalha viu que esqueci de colocar o microfone mas eu já falei tanto que eu fico esperando que o Padre Pio faça um milagre aí e que mesmo o microfone estando em cima da mesa tenha dado para vocês ouvirem porque eu vou continuar assim mesmo não tem jeito bom bom então Maria Gargani nome de batismo de irmã Maria crucificada do amor divino fundadora das Apóstolas do Sagrado Coração nasceu em 23 de dezembro de 1892 em morra irpino província italiana de Avelino e faleceu em Nápoles em 23 de maio de 1973 ó que interessante ela faleceu na data do Padre Pio na data do nascimento do Padre Pio em E aí é só que 1973 portanto Padre Pio já tinha falecido há cinco anos a Maria Gargani consagrou sua vida ao apostolado especialmente os lugares mais desfavorecidos sem assistência religiosa cultural e social despertando a admiração dos párocos puxa ainda bem que ela despertou admiração dos párocos porque muitas vezes acontece o contrário entrou para a mística Betânia uma comunidade de consagradas do mosteiro capuchinho que queriam atingir a perfeição sobre a orientação do Padre Agostinho de São Marco e lames que foi o diretor espiritual do Padre Pio portanto elas entrarem em uma comunidade consagrada né do mosteiro capuchinho dirigido pelo Padre Agostinho é uma coisa fantástica né era o Padre Pio entregando elas para parar parar nas mãos do Padre Agostinho né na época está sacerdote também era diretor espiritual do Padre Pio de Pietro Tina Claro então quando ela entrou para essa comunidade o Padre Pio ainda estava vivo em 1915 Maria Gargani foi apresentado ao Padre Pio quando de sua visita ao mosteiro dos capuchinhos que a acolheu entre suas filhas espirituais o Padre Pio tinha um discernimento dos espíritos ele via as pessoas sabia esse aqui pode ser meu filho espiritual esse aqui eu vou convidar para ou se ele diz esse aqui não mas é que eu não vou convidar isso que eu vou afastar ele vai fazer mal para os outros esse aqui eu vou negar a absolvição porque eu sei que ele vai voltar contrito e humilhado e vai fazer bem para ele isso né é quem tem de ser os jovens dos espíritos ainda hoje eu tava conversando com o Padre Zé Henrique disse é só um Padre Santo é que pode fazer isso porque é tão é tão arrojado fazer uma coisa dessas né do ponto de vista espiritual só um padre que tenha discernimento e tem uma graça de Deus especial para isso né bom Padre Pio a aconselhou a não entrar logo para uma ordem religiosa onde queria realizar seu sonho de consagrada pedindo-lhe para esperar e discernir como melhor a vontade de Deus olha que coisa interessante quando o Padre Pio deve ter feito isso é porque ele percebeu que na ordem que ela queria entrar não era bem por aí que a vontade de Deus mas ele talvez ainda não soubesse dizer ou ela talvez não estivesse preparada para ouvir e ele falou espera um pouquinho deixa a gente vamos discernir as a melhor a vontade de Deus no entanto a professora Gargani aumenta as suas atividades faz parte da ação católica da ordem terceira franciscana organiza a obra do Sagrado Coração pelas vocações pobres do Seminário de Lucera sempre orientada e acompanhada pelo Padre Pio é coisa fantástica Olha o que que é possível fazer quando a gente segue o Padre Pio vão prestando atenção aqui porque vai acumular coisas aí depois nós vamos que tal a gente um dia fazer o nosso currículo espiritual não nosso currículo eu estudei isso eu fiz aquilo me formei não sei o que lá sou especialista não sei o que é construo casas apartamentos prédios pontes edifícios não não vou fazer o nosso currículo espiritual como é que começou no dia tal fui batizado no dia tal fiz primeira comunhão então data foi crismado e como é que foi e depois e depois e talvez o nosso currículo espiritual fique muito pequenininho perto do nosso currículo profissional material etc porque nessa matéria a gente tá sempre aceso mas na matéria espiritual nem sempre a gente tem essa preocupação e com o passar do tempo vendo que havia chegado a sua hora Maria Gargani confiou ao Padre Pio sua intenção de fundar um novo Instituto com o intuito de trabalhar naqueles centros habitados que não contavam com assistência de sacerdotes olha que impressionante então Padre Pio lhe respondeu é aqui que finalmente devíamos chegar esta é a vontade de Deus quer dizer enviou nela uma inspiração para trabalhar nesses lugares pouco assistidos fantástico assim em 1934 com autorização do bispo de Luchera Maria Gargani foi morar com algumas companheiras no antigo convento de Santa Maria da Saúde em Apula eu me peço desculpas aí pelas minhas pronúncias e italiano deve ser uma tragédia mas enfim a gente vai fazer o possível né a congregação das Apóstolas do Sagrado Coração Olha que nome lindo recebeu aprovação eclesiástica em 21 de abril de 1936 bem do ano estava correndo a guerra civil espanhola com a percepção católica descomunal entre 1936 e 1944 a fundadora que ao fazer sua profissão religiosa recebeu o nome de Maria Crucificada do Amor Divino Olha só eu acho que o Padre Pio tinha alguma coisa a ver com esse homem tão lindo lindo e tem tudo a ver com o Padre Pio né Maria Crucificada do Amor Divino lindo nome lindo nome e ela definiu o carisma da congregação dessa forma apostolado para o que ao catequese difusão da boa imprensa criação de escolas para crianças e jovens Olha que amplitude tinha essa obra dela que coisa é fenomenal quando eu era criança quando eu fiz minha primeira comunhão foi também um convite de freiras irmãs Paulinas na época elas tinham escola elas tinham primeira comunhão elas cuidavam das crianças formavam para o crisma etc etc depois eu já nos levava um prontinho para o Padre né já em condições de fazer primeira comunhão de receber os outros sacramentos confissão e tudo mais né que pena que não é mais assim né com exceção de alguns lugares onde em almas santas e dedicadas que fazem isso né mas não é o normal quando no meu tempo isso era o normal né e é meu tempo é velho antigo na brincadeira não mas enfim vamos lá as vocações começam a aumentar de tal forma hoje em dia as vocações as vocações vão embora lá diminui 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 aqui ao contrário as vocações começam a aumentar de tal forma que a fundadora transferiu em 1946 a sede da pia sociedade das apóstolas do Sagrado Coração para Nápoles de onde se espalhou para outras regiões italianas chegando até a África Olha a capacidade de ação que uma pessoa que é fiel tem né a capacidade de ação é uma coisa fantástica e quando ela olha para trás ela construiu uma obra gigantesca e quantos que a gente conhece que olha para trás não tem nada e às vezes é motivo de uma tremenda frustração na idade madura fala meu Deus o que que eu fiz o que foi da minha vida e aí entre o desespero e é quando não deveria entrar o desespero mas deveria entrar o arrependimento dizer agora eu vou mudar a partir de hoje eu vou mudar se me sobrar em dois dias de vida eu vou ser santo esses dois dias se me sobrar em 20 anos vão ser 20 anos mas eu vou mudar e não é fácil da espaço mas para a cidade só depende de uma palavra assim né e as vocações é bom aí ela chegou até África Madre Maria crucificada Gargani faleceu em Nápoles em 23 de maio de 1973 aos 81 anos então não faleceu como eu disse na data do aniversário que seria o aniversário do Padre Pio aos 81 anos então 81 anos o que que essa mulher fez sendo que ela teve que formar fazer a fundação dela já com bastante idade pelo jeito porque o Padre Pio tava esperando né Deus indicar foi beatificada no dia 2 de junho 2018 em Nápoles em cerimônia presida pelo cardeal Ângelo Amato prefeito da congregação das causas dos Santos é uma história maravilhosa por isso eu coloquei esse título né o que é capaz de fazer quem segue o Padre Pio você também é capaz de fazer muita coisa eu sou capaz de fazer muita coisa o que nós temos que pedir um para os outros santidade santidade quando a gente faz santidade a gente não precisa falar hoje desejo boa saúde muitos anos de vida é olha que você seja é corra bem os seus negócios tudo isso vai nada perto da santidade quando alguém me deseja santidade ele tá me dando tudo então eu desejo para vocês também santidade um bom caminho é a devoção do nosso santo Padre Pio a quem nós nos encomendamos através dessa ave Maria de um por todos todos por um e depois com a benção maravilhosa dada por ele com sua própria voz até a e para o próximo amigos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém em nome do Padre Pio e na hora da nossa morte amém em nome do Padre Pio e na hora da nossa morte amém 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 Jesus Cristo Vem de ronda E o Jesus